E nada mais fofinho, nada mais próprio do que uma questão que Mazeizinho falou essa semana ou a semana passada, no máximo. Uma questão de soluções, contendo mistura de soluções com solutos diferentes, minha turma querida. Vamos fazer? Para um estudo sobre transmissão de impulsos nervosos pela bomba de sódio e potássio, preparou-se uma mistura contendo os cátions N⁺ e K⁺, formada pelas soluções aquosas A e B, com solutos diferentes. Já te dando a cola, mistura de soluções com solutos diferentes. Como se der a tabela a seguir, ele dá essa tabela aqui, admitindo a completa dissociação dos solutos, porque ele colocou sais, sais são compostos iônicos e são compostos que têm alto grau de associação, sobretudo os sais, os aletos de metais alcalinos e terrosos alguns. A concentração de íons... Quer saber? Então, só para ler o texto todo e você não esquecer. Admitindo a completa dissociação dos solutos, a concentração de íons cloreto na mistura em mal por litro corresponde a... Cara, é uma questão que tem tudo a ver com o que a gente falou, gente. Então, o que o Mazeizinho quer aqui? Revisar o que nós falamos aí na aula de soluções, de mistura de soluções contendo lutos diferentes. Vamos lá, gente. Então, olha só. Informações sobre Kassia Ehlers. Olha bem. Kassia Ehlers, gente. O que ele fala de Kassia Ehlers? O que ele fala de Kassia Ehlers? Gente, ele fala que Kassia Ehlers é a solução A, e ela tem, gente, um volume de 400 mililitros de solução. E ele fala a concentração, que é quanto, gente? 0,1 mol por litro. Por enquanto, Mazeiz só está passando os dados. Gente, o que ele fala de NaCl, minha turma? Ele fala de NaCl o seguinte, que o NaCl, cloreto de sódio, foram usados 600 mililitros. E essa é a solução B. E essa solução de NaCl, gente, ela é, olha aqui, ó, 0,2 mol por litro. Primeira, se liga nisso, 34. Primeira coisa que você tem que entender e lembrar. A Erja não falou essa expressão, mas é muito comum ela falar. Considere a aditividade de volume. Essa frase, quando ela aparecer em alguma prova, ela vai aparecer, e eu tenho certeza que você vai lembrar de mim, ela quer dizer que os solventes das duas soluções vão ser adicionados uma a outra, e não vai haver perda, nem por evaporação, nem por derramamento, senão a gente não tem como fazer a questão. Isso aqui é irmão da física, quando a física fala assim, despreze a resistência do ar, o atrito, blá, blá, blá. Então a primeira conclusão que você tem que chegar, gente, é que você vai fazer a soma das soluções. Então, gente, você vai ter um volume final. Você vai somar o volume da solução A com o volume da solução B, e você vai ter um volume total que vai ser de mil mililitros. Sacou, galera? E agora, mas ele quer a molidade do íon. E aqui que é maneiro, gente, você vai dissociar os dois sais. Vamos dissociar? Se liga só. Vou dissociar KCL. Ele se dissocia, gente, dando K mais, mais CL menos. Para quem não lembra, esse 1 aqui do K, veio para cá para cima. Esse 1 do cloreto, veio para cá. Se aqui fosse 2, vinha um 2 para cá. Exemplo, porque eu sou chato. CA CL2, gente, ó. Se fosse assim, esse 2 aqui vem para cá. CA 2 mais. Mais esse 1 aqui vai para cima do cloreto, ó. E agora você tem que balancear, porque são dois cloreto. Repara que a proporção estequiométrica aqui, gente, é de 1 do KCL. Repara que 1 KCL tem 1 K. Então, ó, você vai balancear 1 K. 1 KCL tem 1 CL. Você vai ter 1 CL. Sabe o que isso quer dizer, gente? Que se a proporção é 1 para 1, para 1, esse cara vai ser 0,1 mol por litro. Esse aqui também vai ser 0,1 mol por litro. E esse aqui também. Olha bem, gente. Mas, ei, K de quê? K de o fato de que a proporção, gente, é 1 para 1 para 1. Sacou? Você vai fazer o mesmo, gente, para o NaCl. Vai dissociar o NaCl de forma análoga. Na mais. Mais. CL menos. Repara, gente, aqui é 0,2. A proporção, só para a gente treinar, ó. Repara que em cada 1 mol por litro, 1 mol de NaCl, você tem 1 sódio, tá vendo? Então, você bota 1 aqui na frente. Em cada 1 mol de NaCl, você tem 1 cloro. Você bota 1. Agora, olha só. Se fosse lá. 1 mol, se fosse, não é o caso, tá, gente? 1 mol de CaCl2 tem 1 cálcio. Mas 1 mol de CaCl2 tem 2 cloreto. Você bota 2 aqui na frente. Sacou, gente? Repara, então, que a nossa proporção estequiométrica, minha turma querida, é 1 para 1 para 1. Se esse cara é 0,2, olha que barato, gente. Aqui também você vai ter 0,2 mol por litro. E aqui também você vai ter 0,2 mol por litro. Cara, se você faz esse tipo de questão dessa maneira, coisa mais fácil do mundo. Agora, você percebeu o seguinte. Que para o íon cloreto, gente, olha que barato. Para o íon cloreto, você tem cloreto aqui na solução 1. E você também tem cloreto na solução 2. Ou seja, o cloreto é um ânion comum nas duas soluções. Então, para resolver isso, se eu vou usar a fórmula de mistura de soluções contendo o mesmo soluto. Mas olha só. Mas ele não falou que são solutos diferentes? Apesar de os solutos serem diferentes. Sentiu como é que eles são malandros? Apesar de o soluto aqui ser KCL e a QNACL, eles são diferentes. O íon cloreto é comum aos dois. Então, como é que é a fórmula, gente? Você vai resolver, então, para ficar bem didático. Você vai resolver por mistura de mesmo soluto. Mas, ei, como é que é a fórmula de mistura de soluções contendo o mesmo soluto? Mv1 mais Mv2 mais Mvn, se tivesse, tá, gente? Precisa juntar 10 soluções. Igual a Mvf. Deixa eu botar isso aqui no boxe, para que a aula fique com bastante significado para você, gente. Essa é a fórmula de mistura de soluções contendo o mesmo... Maneiro a gente ter falado isso, né, gente? É assim, eu tenho medo. Se eu não tivesse falado, acho que você ia ficar perdidaço. Talvez você esteja com dificuldade ainda. Mas isso é só a primeira questão sobre isso. A UERJ adora isso. O ENEM adora isso. Então, a gente vai matar tudo. Gente, então vamos lá. Agora é pegar os valores. Quem é a molaridade inicial do cloreto? 0,1. Vezes, gente. Quem é o volume inicial do cloreto? 400. Mais, gente. Quem é a molaridade 2 do cloreto, gente? 0,2. Vezes, turma. Quem é o V2 do cloreto? 600. Igual a MF que você deseja saber, que aqui eu vou botar assim, só para que é fofinho, tá, gente? Esse símbolo aqui quer dizer molaridade, concentração, mau litro, concentração em quantidade de matéria do cloreto, vezes o volume final, que é mil. Conclusão, gente. Agora vocês têm continhas. Agora é meu problema, né? E teu também. 0,1 vezes 400, 40. Mais 2 vezes 600, 1.200, vezes 120, 120. Igual a cl menos, vezes mil. Isso aqui não vai dar, gente, 40 mais 120. 120, 160. Igual a concentração do cloreto, vezes mil. Logo, a concentração do cloreto vai ser 160, mil. Você ouve, então, o som das onomatopéneas, que se dava disso, né? Mas eu gosto de fazer. Ticum. Ticum. Vai ficar 16 sobre 100, 0,16 por litro. Resposta encontrada na letra D. Tá bom, gente? Teste para casa. Faz e coloca nos comentários. E se eu quisesse a molaridade do potássio no final? Do cátion potássio. Repara, gente. Isso é um extra, tá? Se você não conseguir, me fala. Olha só, gente. Se eu quisesse para o potássio, o potássio só tem na solução 1, tá vendo? Então, para o potássio, gente, esse seria um processo de diluição. Sacou? Porque tem potássio na primeira e não tem na segunda. Eu falei que vai ficar para casa, mas não vai não. Vou fazer aqui, tá, gente? Então, olha só. Como é que é a forma de diluição? Mas aí você é igual a você. Você no início. É igual a você no final. Você no início do potássio, gente, ó. Volume inicial dele, 400. Concentração inicial dele, gente, 0,1. Igual a volume final, gente, mil. Vezes a concentração do potássio. Eu vou fazer assim para ficar fofinho. Concentração ao molito do potássio no final. Mas, ei, pode usar em mililitros. Se eu vou usar em mililitros, como é que eu vou obter mol por litro? Porque os mililitros, gente, vê se você entende, ó. Os mililitros cortar-se a 1, tá vendo? Você vai cortar isso com isso e no final você vai ter a molaridade. Tá entendendo? Você vai cortar os volumes, esse volume com esse volume, mas a concentração vai continuar em mol por litro. Então, você pode usar na unidade que você quiser. Não é mais aí, mas corta e vai ter mol por litro? Por isso. Então, conclusão, gente, ó. Vai estar a concentração final do K+, vai ser 400 vezes 0,1, 40. sobre mil. O que tu vai ter, ó? Ticum. Ticum. 4 sobre 100. 0,04 mol por litro. Se liga, galera, olha aqui. Maneiro, não? Então, fique esperto com esse tipo de questão, tá? Espero que eu tenha te ajudado nela. Estou muito fofinha. E a gente precisa fazer o quê agora? Passar para a próxima. Aproveito, então, para te fazer um convite. Se você curtiu a resolução, se inscreve nesse canal, aciona o sininho, deixa o teu like. Você precisa ficar sabendo do tudo que está rolando aqui. Tem vídeo novo toda segunda, toda quarta, toda sexta, sempre às 18 horas. Cara, esse canal vai te ajudar pra caraca. Não deixe de se inscrever. E na próxima, quem sabe, eu já vou tirar a tua dúvida aqui no canal. Olha, então, um abraço, fica aqui com o meu coração azul oxigenado e até a próxima. Valeu!